Então Atenção, por favor Hoje eu quero perder tempo com vocês Fazendo exercícios Porque eu quero que vocês comecem a prestar atenção agora A partir do momento Que a gente começou a aprender tipos de dados estruturados Vocês vão começar a ver que vai se abrir Toda uma área da programação Que são as técnicas Então, em paralelo com aprender uma linguagem Aprender a usar estrutura A, B ou C Agora vocês vão começar a ser introduzidos Técnicas muito conhecidas para realizar certas operações Porque tem coisas que você faz o tempo todo na computação Por exemplo, o que a gente chama de busca Você vai buscar alguma coisa Então tem técnico, tem gente que precisa só isso Como você encontra alguma coisa de forma eficiente? E na hora que você tem dados estruturados Você tem uma pressão de dados na memória Esse problema começa a ficar mais interessante E até agora tem muita coisa para sair procurando E muitas outras coisas desse tipo Antes de entrar nos exercícios especificamente Eu queria mostrar algumas coisas que vocês deveriam saber Sobre vetores e matrizes Uma delas é o seguinte Tem um negócio que eu acredito que eu não falei Quando eu expliquei para vocês Que é a inicialização com tamanho implícito Inicialização com tamanho explícito Eu não sei se eu cheguei a falar isso para vocês Então Vocês se lembram O exemplo de cima É o exemplo clássico de como eu mostrei para vocês Que você declara e inicializa uma matriz Você coloca o nome Entre colchetes O tamanho E aí depois você pode dar um igual E dar um valor inicial entre chaves Lembrando que Essa inicialização você só pode fazer Na declaração da variável Não pode fazer em outra parte do programa Bom Acontece que o C Ele é inteligente o suficiente Para deduzir o tamanho Se você não disser qual é o tamanho Certo Então Está doendo o braço? Então É O C aceita Certo O C aceita a declaração desse tipo Que você está vendo aí Tá Nessa declaração não quer dizer que não tem tamanho Quer dizer que o tamanho está implícito Certo Qual a vantagem de fazer isso É porque às vezes você não quer Não quer ficar contando Né Para botar o tamanho Aí ele mesmo calcula para você Ou às vezes é um tipo de programa Que você não gostaria de perder tempo Às vezes você vai acrescentando elementos Você só tem que tomar cuidado Porque É Depois você precisa Ter um jeito de controlar esse tamanho Né Então Geralmente você tem que declarar uma variável em paralelo Onde você sabe Quantos elementos tem Certo Então Essa técnica tem Tem vantagem e desvantagem Certo Você pode usar tamanho implícito para matrizes? Pode Só que matriz é um pouco mais complicado Pelo seguinte Eu tinha falado para vocês Que uma matriz Por exemplo Se você quer declarar um vetor de string Isso é uma matriz Certo Concorda? De duas dimensões Né Porque se um string É um vetor de caractere Certo E eu quero fazer um vetor de string Então eu estou criando uma matriz de duas dimensões Então Esse é um caso clássico Essa declaração é uma declaração válida Certo A primeira dimensão no caso É o número De string Que eu tenho Né E a segunda dimensão É o que? Vamos ver se vocês lembram aí O que é a segunda dimensão? É o número de caracteres mais um Nesse caso Eu tenho que declarar o maior de todos Né Tem que declarar o maior de todos Tá É Então O segunda e domingo Tem sete caracteres Mais um Por que mais um? Por causa do contra barra zero Então Não se esqueçam disso Certo? É Aí Vai ter desperdício de memória? O que vocês acham? Por que vai ter desperdício? Isso Exatamente Tá Então você vai ver que vai ter Vão ter lugares que você vai usar menos Mas ele vai reservar mais Certo? É Bom Eu posso usar tamanho implícito aqui? Posso Eu posso fazer isso Por exemplo Certo? Eu A primeira dimensão eu não declaro Certo? Por que eu não declaro? Porque Novamente É o mesmo princípio Ele sabe que tem Sete elementos E aí Ele Ele Já reserva Eu posso não declarar a segunda dimensão? Não Segunda dimensão eu tenho que declarar Certo? Pelo seguinte O C não quer se dar o trabalho Isso é uma decisão da linguagem De olhar qual é o maior Para fazer a declaração Certo? Então a segunda dimensão Eu não posso deixar implícito Se você deixar Ele vai Ele vai dar um erro E vai avisar para você Que você tem que declarar o tamanho Certo? Agora Sim Então uma coisa importante Você diz Ah mas não seria legal Se eu pudesse Não declarar a segunda dimensão E aí ele ia fazendo Tamanhos Variados Certo? Esse é um problema Que a gente vai estudar lá na frente No fundo No fundo Nessa forma de declarar matrizes Não há como fazer Tamanhos variados Todos tem que ser do mesmo tamanho E vai ter desperdício de espaço E acabou Certo? Então não tem o que fazer Certo? Depois a gente vai estudar mais a fundo Toda essa questão De como eu guardo os dados Tem um outro jeito de fazer Cada um Para cada um estar no seu tamanho Tem um jeito de fazer isso Tem um jeito de fazer isso Mas por enquanto Vocês ainda não aprenderam como fazer Certo? Bom Então é apenas Para chamar a atenção de vocês Isso aí Porque são coisas Que vão ser úteis No nosso trabalho Do dia a dia Tá? Eu quero explicar para vocês Mais um assunto Certo? Que Eu não Devo cobrar esse assunto Na prova Não é um assunto Assim Que exige tanta complexidade Mas é importante Vocês já saberem Porque ele vai ajudar vocês No trabalho Tá? O trabalho de vocês Vai ser importante Então Eu não sei se vocês se lembram Mas na aula passada E na retrasada também Eu falei para vocês Que os tipos de dados estruturados Eles podem ser homogêneos Ou heterogêneos Tá? Então os tipos homogêneos São os vetores e as matrizes Tá? E eu não falei dos tipos heterogêneos Tá? Ou pelo menos Potencialmente heterogêneos Tá? E vocês vão entender daqui a pouco O que é o heterogêneo Ou potencialmente heterogêneo Então o tipo de dado heterogêneo É o seguinte Tá? Ele Na verdade Deixa eu botar um slide aqui Que eu não coloquei ele aqui Então A gente tem o que a gente chama De struct Certo? O que a gente chama de struct em C É o famoso registro Certo? É genericamente chamado Em linguagem de programação De registro O que é um registro? O registro É um tipo de dado estruturado Que você consegue Colocar dentro do mesmo dado Mais de um tipo de dado Então é quando eu não tenho Eu quero fazer coleções Que não são necessariamente homogêneos Tá certo? Então Vamos abrir aqui o CodeBlocks E vamos supor E eu quero Colocar uma coleção de dados nele Tá? Que seja o seguinte Eu quero colocar Os dados De um funcionário De uma empresa Certo? Então eu quero colocar A matrícula do funcionário O nome E eu quero colocar O salário que ele ganha Certo? Então Vamos fazer isso A gente vai criar Um novo arquivo aqui Vamos criar uma pasta E aqui eu vou botar S01 Fundamento Bom Então a ideia Basicamente É a seguinte Bom Suponha Que eu quero guardar Em uma única variável Note Toda vez que a gente fala De tipos de dados estruturados A gente está falando Da mesma coisa Eu quero guardar Vários dados Em uma única variável Certo? Então Foi isso que a gente Fez em matrizes A gente queria guardar Vários dados Ou em vetores A gente queria guardar Vários dados Em uma variável só E aí a gente se deslocava Pelo número Pela posição No caso do registro Como os dados Eles podem ser diferentes Tá? É mais comum Nas linguagens de programação Que ao invés de usar Um índice Para se deslocar A gente usa O que se chama Nome do campo Então em C A gente faz isso Declarando Um struct Certo? Você escreve Struct Tá? Abre chave E fecha a chave Certo? Bom E aqui Depois do struct Você coloca o nome Da variável Por exemplo Vamos supor Que seja Funcionário Certo? Então Aqui dentro do struct Eu consigo colocar Os campos Que eu quero Do funcionário Certo? Então por exemplo Eu quero colocar Matrícula Vamos supor Que matrícula Seja inteira Então eu coloco Int Matrícula Tá? Então você tem que notar Que a diferença Fundamental Se você comparar Com Vetores É que Eu não uso Um índice Eu vou usar um nome Para identificar O elemento interno Certo? Vamos supor Que eu quero colocar O nome Do funcionário Então eu posso Botar Char Nome E aqui eu vou Botar o tamanho Por exemplo Sem posições Certo? Eu quero colocar O salário dele Então eu posso Colocar float Salário Certo? Então Aqui Eu defini O que a gente chama De um registro De funcionário Certo? Desse modo Eu posso Se eu quiser Por exemplo É Pedir para o cara Por exemplo Digite Nome Certo? Como é que eu vou Colocar Digite matrícula Por exemplo Certo? Como é que eu vou Pedir o dado Da matrícula Desse cara Certo? No estranho Ok? Então A matrícula Ela é um inteiro Certo? O campo matrícula É um inteiro Eu coloco Percentual De Porque o campo matrícula É um inteiro Certo? Depois Para referenciar A matrícula Bom Eu vou colocar O i comercial Do mesmo jeito Que eu sempre coloquei Tá? Para referenciar A matrícula Agora Eu uso O nome do registro Que é funcionário Ponto O nome do campo Matrícula Tá? Não é fácil? É fácil Aí ele vai lá A matrícula Do funcionário Se eu quiser O nome Digite Nome Tá? Então a mesma lógica Percentual S Como o string Não leva A i comercial Eu não coloco O i comercial Aqui também É a mesma coisa Nome Certo? E Por último Vai ter O salário Então Então F Percentual F Não é? Porque é close E comercial Funcionário Sempre sai um T, né? Vocês repararam isso? Eu não sei porquê Tem um T que gosta de Entrar Tem algum dedo meu Que tá com vida própria Ele Ele puxa o T lá E eu não sei porquê Bom Bom Então eu digitei Matrícula Nome Salário Certo? E aí Se eu quiser imprimir isso na tela Print F Ficha Por exemplo Qualquer coisa Né? Aí eu posso botar Percentual Vamos supor que eu vou botar Matrícula Vígula Nome Vígula Salário Então eu vou botar Percentual Vígula Percentual S Vígula Percentual F Agora Eu posso botar Funcionário Sozinho Pra ele Botar tudo? Não Não pode Tá? Tá pensando que é moleza? Não é moleza não Então Então Aqui eu vou botar Funcionário Não é interessante isso? Não é interessante? Por que que tá acontecendo isso? Eu devo estar com algum Eu acho que tem um dedo Volta pro lugar Funciona Ó Rapaz É que eu escrevo Function Deve ser isso Function Funcionário Funcionário Rapaz Que negócio Eu vou ter que deixar Esse dedo amarrado Em casa Pra ele aprender A não Rapaz Rapaz Que negócio doido Negócio doido Bom Então Aqui é um exemplo Bem trivial Do negócio Certo? Então Vamos rodar Esse programa Tá? Não tem nada De especial nele Né? Você bota lá As Drubal Por exemplo Opa Fue 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 Ele pulou O O ScanF De cima Não Não entendi Ah Era 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 Número Era Um Número Mas vocês Parece que não Vocês Além de ficar Digitando as coisas Erradas Em salário Vamos supor Que ele ganhe 3.500 reais Aí aparece A ficha A fichazinha dele Aqui do lado Tá? Aí você me diz assim Mas André O que que eu ganhei Com isso? Tá? Colocar tudo Num pacotezinho Tá? Bom É Eu tenho Eu ganho duas coisas Com isso Tá certo? A primeira Vocês vão aprender Mais pra frente Que é Quando você faz Um programa Que tem módulo Certo? E o mercante Que vocês estão Construindo é assim Você quer transitar Os dados De um lado Para o outro É muito mais prático Você empacotar eles Não é? Então por exemplo Imagina o mercante Você quer guardar os dados No mercante Muita coisa é guardada assim Eu não mostrei Pra vocês o código Pra vocês olharem isso Porque essa é uma parte Que vocês não conhecem ainda Mas no mercante Tem muita coisa Que ele pega um registro E guarda todos os dados Sobre aquilo Por exemplo Dados da sua nave Ou dados do seu robô Você pode empacotar isso Num registrozinho E controlar isso Tudo agrupado Porque na hora Que você passa De um lugar pro outro Você passa o pacote inteiro E aí é mais fácil Você gerenciar Você não precisa ficar Passando o catamílio Certo? Diga Henrique Boa pergunta Você pode colocar Instruct dentro Instruct? Pode Pode fazer um vetor de struct Muito bem Essa é a ideia Em geral O struct é associado A vetores Em geral Então quando você faz Um vetor de struct Cada elemento do vetor É um struct Certo Como declara isso? Boa pergunta Então Pra vocês entenderem Como é que faz Um struct dentro de struct Ou um vetor de struct Eu vou ensinar Uma outra coisa Do C Que é muito usada Junto com o struct Que se chama TypeDef Certo? Oi Bom Aí Pode Mas você já está entrando No C avançado Certo? Você já está querendo Fazer um objeto É isso, né? É É Você pode fazer isso em C Não é tão simples assim Na verdade Quando a orientação Objeto foi criada Antes de surgir O C++ As pessoas usavam Técnicas como essa De colocar funções Dentro do registro Para simular A orientação Objeto Porque não é Exatamente a mesma coisa Porque tem mais Um milhão de coisas De orientação Objeto Que não tem nativo assim Entendeu? E que daria muito trabalho Você implementar Por exemplo Controle de visibilidade Que é público Que é privado Herança Tudo isso Dá para você simular Mas você vai ter Um trabalho tão grande Que quando surge Uma linguagem orientada Objeto Facilita Entendeu? É isso que o C++ é Ele vai facilitar você Usar as primitivas De orientação a objeto Entendeu? Mas dá para fazer Dá para fazer Eu vou pensar Se eu vou ensinar vocês A fazerem isso Tá? Porque Porque no fundo Com o surgimento Da orientação objeta Eu não sei se isso Vai ser tão útil Para vocês Entendeu? Talvez seja mais útil Vocês depois Aprenderem Ser mais mais E usarem Do que vocês Ficarem fazendo Essas coisas Na minha opinião Vou pensar Pode ser que seja Outro Não sei Vou pensar É uma Como é teu nome mesmo? Vinícius Vinícius É uma observação Interessante Bom Então Vamos lá Antes de entrar Nessa parte O struct Dentro do struct Ou struct Dentro do vetor Ou vetor Dentro do struct É o seguinte Deixa eu mostrar Para vocês O que aconteceu aqui Na hora que eu declarei Isso aqui Presta atenção Na hora que eu declarei Isso aqui Certo? Então Eu declarei Esse struct O que o C fez? O C fez o seguinte Ele montou Uma estrutura Potencialmente Heterogênea Porque eu sempre uso A palavra Potencialmente Ah, mas e se eu quiser Declarar todos os campos Do mesmo tipo Pode? Claro que pode Mas você pode Declarar eles De tipo diferente Então é diferente Do vetor e da matriz O vetor e matriz Todo mundo tem que ser Do mesmo tipo Aqui não Aqui cada um Pode ser de um tipo Então quando você Declarar um struct Desse Ele tem É como se fosse Uma ficha Chamada funcionário E aí você guarda Matrícula Por exemplo Nome Salário E assim por diante Então Você pode Ter campos Não é? E ele vai guardar Aqui dentro Então existe uma variável Só Chamada funcionário Não é? E Você pode Controlar Campos individuais Certo? Bom É Agora Para Explorar isso Mais Em todo o seu potencial Geralmente O struct É associado A um outro recurso Chamado TypeDef Então Então Ah Então deixa eu colocar aqui Definição De tipo O que é definição De tipo? É um recurso Facilitador Oi O que que está desligado? Não Sei lá Você acha que não está Não, está gravando Por que que o instrutor Está desligado? Sei lá Eu estou desligado Não sei Vocês têm reparado Ultimamente Isso aí Ou você reparou Isso agora Está aí Hã? Instrutor desligado Ele está querendo dizer Que eu estou desligado Hã? Bom Eu vou ter que olhar Depois se ele gravou Direito Mas parece que ele está Gravando Não pausa Não Esse software aqui Ou você para Ou Entendeu? E aí eu não quero parar Porque senão Ele vai gerar outro Não Ele está me dizendo Que está gravando Porque quando você clica aqui Você vê o botãozinho apertado Está vendo o botãozinho apertado? Quer dizer que ele está gravando Agora O que que é um instrutor Desligado? Eu não sei Eu sei o que é Aluno desligado Porque fica na proteção de tela Aí não responde as coisas Então eu sei o que é Bom Vamos lá Então a gente vai usar Um recurso chamado TypeDef Quando você aprende A usar TypeDef Você se torna Dono do mundo Certo? Você passa a ser Um outro cara Não quer mais Conversar com as pessoas Seca mentirado Assim e tal Certo? Por quê? Porque você aprende A criar tipos em Em C Certo? Então Vamos lá Vamos mostrar O TypeDef Certo? Eu vou botar dentro Dos registros Que ele geralmente É associado a registro Apesar de você poder usar TypeDef em qualquer coisa Tá certo? Bom Eu não sei se eu ponho dentro Dos registros Vai ficar parecendo Que só pode ser usado Com registro Deixa eu botar ele 07 Tipo Primeiro deixa eu explicar O TypeDef Porque você vai ver Que não tem Não são Você pode usar ele junto Ele não tem papéis Exvalentes São papéis Completamente diferentes Não, peraí Deixa eu mostrar Eu não mostrei o TypeDef Quando você mostrar Aí você vai entender Deixa eu mostrar E você volta a sua pergunta Para ver se você entendeu Ou não Certo? Ó Vamos lá É Include Bom Suponha Então é o seguinte Eu quero criar um tipo meu Por exemplo Eu quero criar um tipo salário Eu quero criar esse tipo Salário Acabou Tá? Então eu posso escrever TypeDef Tá? Depois do TypeDef Eu digo Como vai ser construído O meu tipo Por exemplo Float E depois O nome do meu tipo Por exemplo Salário Pronto Eu criei um tipo salário Então agora eu posso declarar uma variável Por exemplo Ao invés de chamar de salário Vamos chamar de tipo salário Assim Certo? Agora eu quero criar uma variável Que seja do tipo salário Então eu declaro o tipo Como eu faço em todos os outros tipos do C E a variável Certo? Aí Por exemplo Eu posso usar ela normalmente Nesse caso Como ela está associada a um float Ou não é printf Digite salário Por exemplo Como ela está associada a um float Certo? Então É... Eu leio como float Certo? Mas note que na hora que eu declarei a variável Certo? Eu declarei ela como tipo salário Certo? Então Você pode Usar ela aqui Normalmente Certo? Então Normal Tá? Mas André Pera aí O que que mudou com isso aí? Não é? O que que mudou? Eu criar o meu próprio tipo Não é meu tipo Float agora virou salário Bom Como eu falei pra vocês Os programas de vocês Eles estão crescendo Certo? E Existe uma coisa Que Na medida que a gente for trabalhando Mais com os dados Mais com os dados Mais com os dados Você vai aprender É que Vocês tem que aprender A transferir uma parte da inteligência Do programa Para os dados Os programas ficam melhores Quando vocês fazem isso Então Por exemplo Suponha que tem Várias partes do programa Que eu trabalho com salário Certo? E que neste momento Eu acho que uma variável float Ela é suficiente Para guardar um salário Mas pode ser que no futuro Eu queira Transformar isso em double Porque os salários Não estão tão altos Que um float não aguenta Por exemplo Bom Aí Então É um caso hipotético Então Eu posso Definir num lugar central Num único lugar central O meu tipo Tipo salário Como sendo Close Certo? E tudo que tem a ver com salário Eu defino como tipo salário Se um dia Eu quiser mudar tudo Para double Eu só mudo O tipo salário E todo o resto Automaticamente Vira double Basta eu recompilar O código Certo? Hã? É Aí tem os detalhes Sórgidos do negócio Os scan apps E as outras coisas Que você tem razão Que eu teria que mexer também Não é tão simples Talvez Certo? Mas dá para Se eu fizesse Por exemplo Eu poderia criar Uma stringzinha Que seria uma constante Por exemplo Que é Leitura Tipo salário Uma constante Que é uma constante String percentual f E aí Ao invés de botar percentual f Eu sempre boto essa constante Por exemplo Aí ficam os dois juntos Quando eu mudar o tipo Eu mudo a constante De leitura Você entendeu? Hã? Não É assim mesmo Que a gente faz O princípio O básico Da inteligência nos dados É você ter um lugar central Onde você tem as suas definições Na hora que você quer Customizar o programa Você não mexe no código Você vai nesse lugar central E sai mexendo Isso vai evoluir Para um ponto Onde essas configurações Vão para um arquivo Então você já viu Esses programas em Linux Você tem um arquivo De configuração Você mexe Então você mexe no arquivo E aí você não mexe Nem no código C mais O programa entra Abre Vai no arquivo de configuração Leia a configuração E se customiza Entendeu? Então a gente consegue Chegar até esse nível aí É claro que algumas coisas Não dá Por exemplo O tipo de dado Não é um negócio Que você lê em arquivo de configuração Mas o que bota no scanf dá Por exemplo Quer dizer Então depende do que você vai customizar Mas isso não é um negócio Que eu inventei Isso é uma coisa Que bons programadores fazem Então se você vê Um programador experiente Desenvolvendo um grande sistema Você vai ver que existe um arquivo É porque vocês ainda não aprenderam também A concentrar definições em arquivos Eu não entendi a fazer isso ainda Vocês vão aprender Mas você tem um arquivo Onde você concentra Todas as definições Tá certo? Se vocês olharem Quiserem dar uma olhada No mercante Você vai ver que ele está assim Ele tem arquivos de definições Que concentram definições Que depois se espalham Pelos programas Tá certo? Isso é É a boa prática de programação Tá? Mas o typedef Ele é muito mais útil Quando ele vem associado a struct Por exemplo Eu posso associar um typedef A um struct Certo? E aí Quando eu associo um typedef A um struct Por exemplo Se eu pegar esse exemplo aqui Tá certo? Deixa eu gravar ele Lá no diretório Do tipo Certo? E aqui eu vou botar Um typedef Associado a um struct Certo? Então Vejam Suponha Que eu quero Agora Ao invés de Pegar o struct E jogar diretamente Na Jogar diretamente Na Na variável Tá certo? Eu quero transformar isso Num tipo E depois Eu quero pegar esse tipo E associar a variável Certo? Bom Então É Eu posso fazer Typedef Certo? Aí É Vocês se lembram Se você seguir a lógica Ativa do que a gente construiu Né? Então A lógica diz Que você diz O typedef O O que você quer Que é float E o nome do tipo Que é tipo salário Certo? Então Aqui Teoricamente Você vai colocar Typedef O struct E aqui você põe Tipo Funcionário Peraí Agora eu tô tentando me lembrar Que no caso do struct Você põe depois Ou antes Bom Vamos testar E a gente vê Então É Tipo Funcionário Funcionário Ó Eu acho que tem que ser antes Eu acho que tem que ser antes Mas vamos lá Ah Deixa eu falar outra coisa Geralmente Vale pra cá também Tá? Geralmente Quando eu trabalho com tipos A gente usa maiúscula Aqui ó Tá? Aqui também ó Tipo funcionário É comum usar maiúscula Vamos ver se vai funcionar Porque eu tô Eu tô Agora na dúvida Se eu não tem que colocar aqui Eu acho que eu tenho que colocar Antes do struct Tá? Vamos ver o que ele vai fazer Não É Tá certo É ali mesmo Ó Tô aumentando Estalagem das drubas Cada vez que ele trabalhar aí Tá certo Então é desse jeito aqui Então Note É Oi Não entendi Não A definição da estrutura Ela tem que ser feita Na hora que você faz O site desse É isso? Você quer saber? É A definição da estrutura Tem que ser ali Na hora que você escreve É Gabriel É isso? Guilherme? Eu achava que era Guilherme E depois eu troquei pra Gabriel Não lembro pra vocês Bom Guilherme É É Você não pode Postergar a definição da estrutura Tá? Tem que ser na hora que você decidir o Type-Def Tá? Oi Não Não A gente usou o Type-Def Não foi? Ah Agora que eu entendi O que você tá dizendo Tá Tá Agora 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 Cale a ficha Por que você tá falando Qual é a diferença Tá Ok Eu não sei Eu já tinha falado Do Type-Def lá no Enum Eu acho que eu já tinha falado Né? Né? Naquele dia da semana É Naquele dia da semana Né? Eu acho que eu já tinha falado Do Type-Def lá É Ok Então agora Agora tem a ficha Por que eu tô Por que que Vamos resgatar Aquele texto Aquele Aquele programa lá Vamos resgatar ele Peraí Deixa eu ver Onde é que eu coloquei Será que tá aqui? Tava na época Lá da condicional Aqui em cima Não Eu acho que eu botei Num diretório Na área de trabalho Tô achando Hã? Tava lá? Pô Vocês parece que não Não sei Ah Dá pra fazer isso Né? Ah Esse dia de semana Aqui É esse? Acho que não é não Não é não Não é não Cara Eu acho que Tá Eu acho que eu coloquei Como eu fiz no laboratório Eu geralmente Coloco aqui No desktop Pô Vocês parece que Não sei Cara Eu acho que Dentro de mercante Eu criei uma pasta Meio louca Aqui ó Tá vendo? Que não tem nada Com nada E que Aqui Type Def não Exatamente Tá É Obrigado por me lembrar isso É Então É isso mesmo Você tem razão Peraí Eu tenho que lembrar Você é Guilherme também? Não Hã? Você é Estevão? É? Estevão? Ah Para falar em Estevão Eu não passei a licita do presente Não sei porque eu associei Mas tudo bem Vamos lá Então Estevão É Note Aqui talvez Eu Dei uma pequena introdução a isso Mas eu não entrei em detalhes A questão é o seguinte Foi bom você ter mencionado isso Se eu fizesse um tipo enumerado Como esse aqui Certo? Eu poderia Se eu quisesse Tá Deixa eu gravar isso lá no Lá no diretório do Dos tipos Tá Porque aí Aí podia dar voltar né Ai Não é aqui que eu estava É desenvolvimento C Bom Então aqui ó Deixa eu colocar aqui S03 Enumerado Ponto C Bom Então Dava para eu fazer o enumerado Sem o tipo? Dava Certo? Nesse caso eu teria que fazer assim ó Enumerado Certo? E jogar aqui Diretamente a variável enumerada Certo? Certo? Tá? Então eu teria que dar enumerado Enumerar os carinhas E jogar ali diretamente a variável enumerado Agora Enumerado Sem você associar um tipo Não tem sentido Certo? Porque Se você só vai usar em uma variável Né? Não Não Sabe? Para que você faz isso? Tá? Aqui o programa vai funcionar do mesmo jeito Ó Tá vendo? Vai funcionar do mesmo jeito Agora Se você quiser É Você pode Né? E aí você define o type def Então veja o type def Aqui tem a mesma função do outro Eu associo esse enumerado A um tipo E agora eu posso usar ele Para declarar quantas variáveis Eu quiser Certo? Então na verdade O que acontece aqui É que você pode Casar o type def Com o enumerado Essa é a questão Entendeu? E é muito comum É muito difícil você querer fazer Enumerado sem type def É Note O que eu quero que você entenda É a diferença do papel Entre o enumerado E o type def São duas coisas diferentes Certo? O enumerado sozinho funciona Você viu aquele programa? Numerado sozinho funciona Só que Se você fizer o enumerado sozinho Você só vai usar ele uma vez Na hora que você declarou Você usa ele Para declarar uma variável E acabou Você não pode chegar E declarar uma outra variável Ou uma outra coisa Daquele tipo enumerado Porque ele não está associado A um tipo Você entendeu? Quando eu faço o type def Eu posso declarar aqui Essa variável Tipo dia na semana E pode declarar Tantas outras variáveis Quanto eu quiser É isso que eu fiz Por exemplo no mercante Eu defini um type def E aí todo mundo Que quiser usar aquele enumerado Usa o tipo que eu defini Você entendeu? Def? 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 Só def? Tem a palavra def? Só? Eu não vou fazer isso assim não Ele não Eu acho que não tem não Eu acho que ele nem compila Deixa eu ver Não existe O que eu conheço é o type def Aí funciona Vai dar erro De errado Certo? Beleza? Beleza Estevam Foi bom você ter lembrado Agora vamos lá Quando você associa o type def Ao struct Ele vai facilitar Por exemplo O que o Henrique perguntou Eu posso botar um struct Dentro do outro? Posso Eu posso botar na raça Ou eu posso botar assim Assim é melhor Tá? Então o que eu faço? Eu faço o struct interno Defino um tipo associado a ele E depois eu crio um segundo struct Que tem um campo Que é do tipo do struct interno Certo? Exatamente Então eu posso fazer assim Vamos botar 10 aqui Vamos chamar isso aqui de recursivo Recursivo não Aninhado Recursivo não pode Então por exemplo Eu quero agora Fazer um outro tipo aqui Ou um struct Se não precisa ser associado A um tipo Tá? Tanto faz Ok? Vocês querem associar A um tipo ou não? Então eu quero fazer Um segundo type def Por exemplo O que que pode ter funcionário Dentro dele? Sei lá É vamos chamar de empresa Então vamos falar Struct Aí aqui Vamos botar Código Ou vamos botar CNPJ Não CNPJ não CNPJ não Código Da empresa Ah Tem razão Tem razão A empresa não foi muito bom não Vamos Pode 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 Mas eu não quero misturar tudo agora Senão vai ficar muita coisa na cabeça De vocês Espera aí Vamos botar outra coisa Vamos chamar de Tipo Tipo chefe Tipo chefe É O chefe O cara O cara é um chefe Certo? Então ele vai ter É Tipo funcionário Tipo funcionário Olha o Tem um problema sério aqui Funcionário Rapaz Eu acho que não tem gente não E vamos supor que ele é chefe de um departamento Então vou botar aqui Char Departamento Tem Então nesse caso Eu posso botar tipo Chefe Chefe E aí como é que eu uso esse treco Bom Para usar esse treco É o seguinte Matrícula Vai ser o que? Chefe Ponto Funcionário Ponto Matrícula Não é divertido isso? Como é que é nome? Chefe Ponto Funcionário Ponto nome Eu só ensino coisa divertida Chefe Ponto Funcionário Ponto salário Certo? Como é que bota o departamento Que o cara Administra? Exatamente Então ScanF Não precisa de comercial Porque é string Chefe Ponto Departamento Então você vai fazendo essa hierarquia Certo? Vai fazendo essa hierarquia E aí Aqui agora vai ter que ser Chefe Ponto Funcionário Ponto matrícula Chefe Ponto Funcionário Ponto nome Chefe Ponto Funcionário Ponto salário E Chefe Ponto departamento Está faltando aqui Percentual 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 S Então deixa eu colocar aqui Só pra Né? Deixa eu copiar aqui Essa construção Só pra Eu deixar marcado Nos slides Se alguém for procurar Então Struct Aninhado Tá? É desse jeito aqui Tá? Então Agora Matrícula Nome Salário Vai aumentando Vai aumentando Agora chefe Departamento Departamento de dinossauro Certo? Bom Então Isso é Struct Dentro de Struct Você pode fazer isso Até o infinito Vetor Dentro de Struct Ou Struct Dentro de Vetor Então Vetor Dentro de Struct Pode Struct Dentro de Vetor Pode Também Certo? Vetor Dentro de Struct É óbvio Né? Struct Assim A combinação Dos dois É mais ou menos Assim Ó Vamos supor Que agora Eu quero fazer É Vetor Struct Ó Você quer fazer Agora Uma empresa Você quer fazer Vários Vários funcionários Certo? Então Você pode Botar aqui É Tipo chefe Ó Tipo funcionário Eu Ó Eu Tirei aquele Struct Dentro de Struct Pra não deixar Tudo junto Certo? Tipo funcionário E aí Eu posso botar Funcionários É E aqui Eu posso Botar o tamanho Certo? Sei lá Assim Por exemplo Posso fazer isso? Posso também Aí Aqui Eu teria Que ter Um For Vamos usar O Define Estevam Não era Com o Define Que você Estava Confundindo Não? Eu vou Botar Só dois Porque Eu estou Com preguiça Aí Vamos fazer Um For Aqui Certo? For E Intf For F F F F O que? Menor É igual Ou menor? Hã? Menor Do que Total Funcionários F F F F F F F Quando você Aprende Essas coisas Todas Não dá Vontade Usar Tudo Ao Mesmo Tempo Eu Quando Aprende A Programar Essas Coisas Eu Sempre Começava A Fazer Programas Que faziam tudo ao mesmo tempo Eu achava muito divertido Não, não, eu vou botar dois for Você não perde o sentido do programa Um for para pedir os dados E o outro que vai mostrar os dados que você pediu Agora, peraí Eu tenho que mudar o que tem aqui dentro Tá certo? Aqui não vai ser mais chefe Agora vai ser funcionários Que é o vetor Na posição F Ponto matrícula Funcionário Na posição F Ponto nome Funcionário Na posição F Ponto salário O departamento não tem Então aqui é a mesma coisa Eu vou imprimir Funcionário Na posição F Ponto matrícula Funcionário Na posição F Ponto nome E funcionários Na posição F Ponto salário Pronto Então agora Põe 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 Aqui tem a chave que eu copiei do outro Peraí O segundo não Ele só tem um printf Dentro dele É porque não importa Se você quebrou o printf Mais de uma linha Ele é só um printf Entendeu? É um printf só Então Digite Matrícula Doriana Salário Quanto é que ganha a Doriana? 9.500 reais Azrubal Azrubal Progrediu um pouquinho Foi para 9.000 Mas ainda não ganha tanto Para o Doriana Epa Fue 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 Tinha um percentual F Aqui a mais Um e-mail É um e-mail Não Na verdade Aquilo ali Ele imprimia A opinião do cara Sobre a empresa Aí era um Pronto Acabou Tá bom Então E aí Como é que põe Vetor dentro do struct Aí já é óbvio Aí você bota Vetor dentro do struct Aí você bota O nome do campo Ponto e o vetor Tá Bom Muito bem Esse assunto Ele vai ajudar Para o pessoal do trabalho Esse assunto Eu não vou Se vocês quiserem usar Na prova Vocês podem usar Mas eu não vou fazer Nenhuma questão Que exija especificamente Que você use isso Tá Que é um negócio Bom Eu quero que vocês Se concentrem Principalmente em vetores E eu quero que vocês Prestem atenção na lista Vamos ver a lista agora Que vocês não fizeram Porque vocês estão me traindo Por outras Me trocando por outras disciplinas Bom Ó Questão 3 O cara tava na proteção De tela O problema da proteção De tela Está se proliferando Nessa sala Eu falei Eu vou repetir Ó Acorda Pessoal Deixa eu mexer O mouse Sai da proteção De tela E presta atenção O que eu falei É que esse assunto Vou repetir De novo Esse assunto Se você quiser Usar na prova Você pode Mas eu não vou fazer Nenhuma questão Que exija Especificamente Que eu uso Estruti Ponto Certo Então não vai ter nada Que você precisa usar Estruti Ah mas eu quero usar Pode usar se quiser Se você chegar Uma hora que você achar Que vale a pena usar Você usa Mas não tem nada Que eu vou botar Que você precise usar Go to Go to É sempre aquilo Que eu falei Essa disciplina É oferecida A todo semestre Então Sabe É a democracia Cara O cara quer usar Pode usar Sabe Ele faz Né Hã Matriz também Vetor e matriz Bora Agora Saíram da proteção de tela Mais ou menos Olha Eles estão Com cara de pau Né Mais ou menos Essa sala não está Muito interessante Não estou muito afim Né Tem gente que traz Kindle Para ficar Jogando Joguinho Na sala Né Ah Foi esse cara Que Né Eu não sabia nem Que tinha jogo No simbolo Eu não sabia nem Que tinha jogo No simbolo Bom É Vamos lá Leiam 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 Uma empresa Que a empresa Possui no máximo 200 funcionários Então Eu quero lembrar Isso aqui é uma técnica Simples Que a gente pode usar Muito Certo Bom Eu tenho no máximo 200 Mas eu não estou dizendo Que são 200 funcionários Certo Pode ter menos Como é que eu resolvo Quando eu tenho Que guardar Um número Que vai Que pode variar Até 200 O vetor Tem que ser de 200 Mas como é que eu sei Quantos tem no vetor Eu faço uma variável Independente Que vai guardar Você pode também Se quiser Colocar A própria palavra Sim No vetor Indicando que ele Terminou ali Certo É outra possibilidade Só que se você fizer isso Lembre-se de declarar O vetor Com 200 em uma Posições Certo Porque eu posso ter 200 funcionários E aí você vai ter que ter mais um Para guardar o flash É Tá Bom É Verificação de autorizado Essa etapa Só inicia Quando é encerrada A primeira etapa O programa solicita O nome da pessoa Que deseja entrar E informa Se ela está Ou não autorizada A etapa Se repete Até que seja digitado Sim no lugar do nome Então é um programinha Que fica autorizando As pessoas Tá certo Elabora o programa De duas formas Isto parece trivial Mas não é Certo Não é trivial E eu quero ver Quem vai ser o bacana Vocês vão ter o fim de semana Para fazer isso Tá certo Quem vai ser o bacana Que vai conseguir fazer isso Sem procurar A solução Na internet Considerando 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 Que a relação De nome De nome Dos funcionários Foi digitada Em ordem aleatória Então se a relação Foi digitada Em ordem aleatória Não tem ordem A relação De funcionários Autorizados Tá em ordem aleatória Esse é um tipo De programa Certo Considerando Que a relação De nome Dos funcionários Foi digitada Em ordem alfabética Nesse caso Não Aí não é Para fazer a classificação É considerando Que ela já está Em ordem alfabética Tem algoritmo Para classificar Lá na frente É outra questão Certo Então Eu pergunto Para vocês Qual é A diferença Se ela está Ou não Ordenada Essa lista Na hora De fazer A busca Vinícius É isso Muito bem Uma das coisas Que é a mais simples Mas é uma das coisas Importantes É Se a lista Está ordenada Não é isso Eu sei Eu posso Eu sei o momento Que eu tenho que parar Eu não preciso Sempre ir até o final Concorda comigo Consegue entender isso Espera Não Espera Calma 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 Raul Ivan Igor 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 é o verdadeiro Igor Você já está adiantando Não fale mais Você já está visualizando A solução Que o pessoal vai ter que pensar No fim de semana Esquece isso aí Apaga essa parte aí Certo Não Não Esquece Esquece Você Não Calma Bom Eu posso Eu posso ir andando Procurando o nome Estou procurando o nome Vai comigo Vai comigo Estou procurando o nome Vamos botar um exemplo no quadro O que vocês não fizeram na prova No teste Mas vamos fazer na prova Porque vocês são bons E aprendem as coisas Com rapidez Vamos desenhar Vamos desenhar Desenho Desenho Vamos lá Então Lista de nome de pessoas Autorizadas a entrar Ordem alfabética Ordem alfabética Ah, eu posso usar o caractere Não, é mais rápido o caractere Você quer que eu digite Venha você digitar aqui Olha a bola Asdrúbal Asdrúbal Antes de Asdrúbal Alcebiade Doriana Doriana Melissa Melissa Zandor Boa Nerd Boa Nerd Boa Nerd Quem mais? Raul Raul Não, Raul não É Tá bom aí? Mais nomes? Kinkas Kinkas É a imagem do M Kinkas Kinkas Bom Então vamos lá É Vejam só Essa lista Ela está ordenada Essa é a situação Número 1 Certo? A situação Número 2 É se essa lista Estivesse Em qualquer ordem Possível Certo? Bom No caso da Direita Se eu estou Querendo saber Se Asdrúbal Está autorizado Certo? Eu tenho que procurar Até o fim É claro que quando eu achar Eu posso parar Eu achei Está autorizado O problema é quando eu não acho Não é? Eu tenho que ir até o fim Concorda? Está certo? Por exemplo Raul quer entrar na empresa Muito bem Aí Quando é que eu paro de procurar? Na da direita Certo? Não tem Eu vou parar Quando acabar a lista Porque está desordenada Então o Raul pode estar em qualquer lugar da lista Certo? Na da esquerda Ela está ordenada Certo? Então Por exemplo É Hã? Não Raul tudo bem Mas vamos Um outro exemplo Francesco Francesco Quer entrar na empresa Certo? Como é que eu faço? Onde é que eu paro? Eu paro na Melissa Por que eu paro na Melissa? Por que eu paro na Melissa? Porque como está ordenada O M É depois do F Então eu sei que dali pra diante Qualquer nome que venha É maior do que Francesco Diga Alguém falou alguma coisa? Tá? Foi isso que o Vinícius falou Quando a lista está ordenada Como a da esquerda Eu encontrei alguém maior do que eu Eu posso parar Porque eu sei que dali pra diante Não tem mais Certo? Mas esse é só o primeiro estágio Do Nirvana Certo? Da iluminação Certo? Agora no fim de semana Você vai sentar Do lado de fora Você vem aqui pra Unicamp Senta ali no bó Esse negócio Mas você está tentando Chegar no segundo estágio O segundo estágio É o seguinte O segundo estágio É o seguinte Tem um jeito Muito mais eficiente De fazer isso E eu não quero Que ninguém dê a dica Porque Eu quero que Tem gente que já Pode já conhecer Esse algoritmo Porque ele é um clássico Não foi o que inventei Certo? Agora Tem gente que não conhece Então Eu quero explicar pra vocês O seguinte Essa forma de parar Quando encontrou o maior Quando a gente avalia A eficiência de algoritmo E lá na frente A gente vai falar um pouquinho Sobre o que a gente chama De complexidade de algoritmo A gente analisa O melhor caso E o pior caso E tira uma média Certo? Então No pior caso Estou considerando a lista ordenada No pior caso Certo? Considere que essa lista Tem N nomes No pior caso Quantos acessos eu faço N É o pior caso No melhor caso Um acesso Então na média Eu vou fazer N sobre 2 acessos Na média Certo? Tem um jeito Tem um algoritmo Que eu posso implementar Em que na média Eu vou fazer Muito, muito, muito Menos acessos É o que a gente chama De log de N Mas isso aí A gente vai ver Depois Porque tem log de N Agora É muito menos Acessos do que Na média Certo? Então Eu quero Que vocês Tentem Pensar Numa solução Certo? Em que você consegue Fazer muito menos Acesso Na média Para achar O cara que está na lista Certo? Por que que isso é importante Em computação? Porque essa lista Só tem Poucos nomes Agora imagine Uma lista que tem Um milhão de nomes Certo? Então quando você tem Um milhão de nomes Se você não tiver Programas eficientes Isso fica demorado Certo? Bom Mas Enquanto a gente Pensa No mais Eficiente Em casa Vocês vão fazer em casa Isso? Certo? Eu quero que vocês Vamos escrever o programa Vamos escrever este programa Certo? Vocês querem escrever comigo Esse programa Ou vocês estão achando Que esse não é difícil? Hã? Esse aqui Vocês podem fazer No fim de semana Se vocês quiserem Como é que seria Vamos desenhar ele Como é que seria Esse programa Desenhado? Espera aí Ler a lista de autorizados É um programa trivial Porque a gente já fez Aqui na sala Ela é um vetor Certo? Então vai ter lá Na posição zero Alcebiades Na posição zero Na posição um Asdrubal Na posição dois Bonervi Na posição três Doriano E agora Como é que eu procuro Alguém aqui dentro? Vamos lá Eu quero saber Eu quero saber se Quem? Eu quero saber se Zandor está autorizado A entrar na empresa Como é que eu faço isso? Hã? Eu vou na primeira Posição E pergunto É Zandor É igual a Zandor? Não Eu tenho que me perguntar Se ele é maior Do que Zandor Concorda? Para ver se eu Continuo procurando Tá? Aí eu vou para a segunda Posição É Zandor? Não É maior? Não Terceira E assim eu vou Tá? Bom Então esse é o algoritmo clássico Que vocês vão fazer E depois vocês vão pensar No mais eficiente Certo? Hã? Não se preocupe com isso Se você quiser Não Esse é um detalhe técnico Tá? Faça o programa Pensando Sem se preocupar com isso Certo? Errado ou como? É Você vai considerar Que o nome está escrito Sempre certa Primeira maiúscula Tá? Outra questão Vamos lá Essa é mais divertida Essa está entre as coisas Mais divertidas Que se faz em computação A 7 é uma coisa divertidíssima Se chama Merge A 7 Eu já chamo a atenção Para vocês do seguinte Neste quadro Em letras pequenas Que parecem Que parecem Contrato Nesse caso Nessa parte Em letras pequenas Está uma possível solução Para esse problema Mas eu não quero Que vocês leiam a solução Está explicado aqui Eu quero que vocês Tentem fazer sem ler E aí depois Vocês leiam a solução Para ver se vocês Fizeram da melhor maneira Certo? A questão Ordenação É um dos problemas É um dos problemas Mais interessantes Da computação Porque há N algoritmos De ordenação Tem vários tipos E cada um é melhor Do que o outro Nessa ou naquela Característica Está certo? Então Olha só o problema Escreva um programa Que leia uma lista De 20 números inteiros A classifique E imprima Em ordem crescente Aqui está errado Tente fazer o mesmo processo Usando dois métodos diferentes Bom Então Classificação Ou ordenação É uma das coisas Mais interessantes Que tem Porque Eu quero que vocês Tentem imaginar Que a lista Não está ordenada Está certo? Então Imaginem comigo Que eu tenho A seguinte lista Agora Vocês precisam Sair da proteção De tela E participar Desse negócio Aqui Certo? Então Vamos pensar Que eu tenho Essa lista Aqui Certo? A gente vai A gente vai Conceber agora Um programa Para ordenar Essa lista Certo? Vai conceber Um programa Para botar ela Em ordem A da esquerda É a não Ordenada A da direita A gente vai Ordenar Certo? Ok? Quem é Gabriel? Eu tenho Vários Gabriels Então Vamos começar Pelo Gabriel Ali do canto Você Gabriel Que número? Não sabe? Então É o número 5 Gabriel 5 Como você Começaria A pensar Nesse programa Para ordenar O vetor O que você faria? Que estratégia Você usaria Para colocar Esse vetor De nomes Em ordem Crescente Ou em ordem Alfabética Tá Você iria comparar Vamos começar Essa ideia Sua Então Você compararia Quem com quem Primeiro? Então Você iria comparar Melissa Com Alcebíades É isso? É isso? Melissa Com Alcebíades É isso? Muito bem Melissa Na ordem Alfabética É maior Do que Alcebíades Não é isso? O que você usa Para comparar Os dois? STR CMP Não é isso? E aí você vai ver Se é menor que zero Igual a zero Ou maior que zero Não é assim? Bom Então você viu Que Melissa É maior do que Alcebíades E aí? O que você faz? Então você vai fazer O que a gente chama De um swap Você vai trocar Um pelo outro Não é isso? Então vamos lá Então A gente vai pegar E vai trocar Melissa Com Alcebíades Certo? Ah não dá para botar A cor em só um pedaço Ou ele pôr um pouco em tudo Ou ele não pôr todo em nada Tudo Tá Então nós trocamos Esses dois aqui Tá Estão trocados E agora? Segundo com o terceiro Melissa Com Bonetti É isso Tá Então vamos lá Melissa Com Bonetti E Zé Maior Troca Troca E aí? Vai fazendo assim? Melissa com Zando Troca Não Né? Zando com Doriana É isso? Zando com Doriana Troca Troca Zando com Kinkas Troca Zando com Azdrubal Troca Pronto Bom Gabriel Deixa eu ver Qual Gabriel? O outro Gabriel Mais um Vai Eu tenho um estoque de Gabriels Você é Gabriel ou não? Ele é Gabriel Eu tenho um estoque de Gabriels Hoje eu posso explorar os Gabriels Vamos lá Gabriel Um 1, 2, 3, 2 Gabriel 2 E agora? Ao terminar isso Está ordenado? Não? Não está ordenado? Serviu para alguma coisa eu fazer isso? Pode ter servido? Eu quero que você dê uma Eu quero que você dê uma boa olhada Dê uma boa olhada nisso aqui E me diga Se há alguma coisa Que eu posso garantir Depois de ter passado Desse jeito Que o Gabriel 5 fez Eu passei Certo? Tem alguma coisa que eu posso ter Certeza absoluta Uma propriedade Que eu tenho certeza absoluta O último é o maior É isso? Você sempre vai poder garantir isso? Sempre? Guilherme atrás está dizendo que não Você acha que não, Guilherme? Não está pensando muito bem Agora? Hã? Você acha que sempre pode garantir isso? Oi Estevam O segundo é sempre menor O par é sempre menor Que o ímpar Você pode garantir isso? Vocês acham que pode? Sim Você acha? Você quer dizer que o par é sempre menor Do que o ímpar É isso? Se a lista estivesse em ordem invertida Eu não estou falando esta lista Eu estou falando qualquer lista Você acha que isso ia valer O que você está falando? Pensa aí Uma lista invertida Tente imaginar o que ia acontecer A lista em ordem inversa Da ordenação Usando No último lugar No primeiro lugar Ela é toda invertida Certo? Mas eu estou querendo saber o seguinte Há alguma propriedade Que eu posso garantir Que é verdadeira Em qualquer lista Que você botar aí Depois que você der essa passada Qualquer lista Não é essa Qualquer lista Depois que eu passar Fazendo de dois em dois Tem alguma coisa Que eu posso garantir Para qualquer lista? Gabriela Um É isso? Acertei? É Gabriela Eu não sei porque eu nunca acerto Você é Gabriela Você é Gabriela Você Que não está prestando atenção É Gabriela Playstation? Você é Gabriela Então de novo Gabriela 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 É isso? É isso? Gabriela 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 O que você está dizendo É que o último é maior Em qualquer lista Você pode garantir isso? Não tem jeito O que vocês acham? André Meu chará André vai fechar o assunto Aqui agora André Você sabe Do que nós estamos falando? Você está prestando atenção Bom, muito bem Você concorda Com Gabriela Um Vamos ver Se ele está prestando atenção É Agora vamos ver Você concorda Com Gabriela Um Hã? Não ouviu O que ela falou Eu vou perguntar De novo Você estava Prestando atenção? Não Não Não, né? Hã? Bom Então vamos lá Eu quero saber o seguinte Há uma facção Que está propondo Que o último Será o maior de todos Quem concorda Com a facção Do último Maior de todos? A maioria apoia Essa facção? Quem não apoia? Então o resto Eu estou considerando Que é neutro É isso? Para a gente verificar Para a gente verificar Essa hipótese A gente pode considerar O caso extremo O caso extremo É se o nome maior Estivesse na primeira posição É o caso extremo Concorda? Se o nome maior Estivesse na primeira posição Ele iria descer Para a última posição? Ele iria Porque ele iria ser maior Do que todo mundo Na descida Não é isso? Se ele estivesse Na quinta posição Ele iria descer? Iria Porque na hora Que você chega Naquele ponto Ele começa a descer Não tem jeito Onde ele estiver Na hora que você Alcançar ele Ele vai ser maior Do que todo mundo Não tem jeito Então Uma propriedade Que pode ser Afirmada Sempre Quando você passa Uma vez Comparando com o vizinho É que o último É o maior de todo Você pode garantir Certo? Bom A gente poderia Fazer o inverso O que é o inverso? O inverso Poderia ser o seguinte Eu poderia ir De baixo Para cima Certo? De baixo Para cima Certo? E Se o de baixo Fosse menor Do que o de cima Eu Trocava Certo? Se Eu fizesse isso Depois de uma passada O que eu poderia garantir? Que Que o primeiro É o menor de todos Isso Inspirou a seguinte Ideia Presta atenção Presta atenção Imaginem As bolhas Por que Que as bolhas De ar Sobem? Porque elas são levinhas Mas Não é Não é só Porque elas são levinhas Não é só por isso Como é teu nome? Guilherme? Não Gabriel É outro Gabriel? Você? Gabriel quanto? Você? Um, né? Gabriel um Gabriel um Gabriel um Não é só porque O ar é leve Tem uma segunda razão Qual é a segunda razão? É porque Ela tem Ou ela é mais leve Ou tem uma densidade Menor do que a água Então ela sobe? Então ela sobe Então imaginem Que a gente poderia Associar Essa ideia De que o mais leve Ou o menor de todos Vai subindo Com a ideia Com a ideia Com a ideia das bolhas De ar Que vão subindo Porque tem densidade Menor do que a água Então Se a gente Pensar dessa forma Isso é o que inspirou Um método Que se chama Método de bolha Qual a ideia Do método de bolha? A ideia do método de bolha É que Ou de cima Para baixo Ou de baixo Para cima No caso Para você associar O nome Você teria que fazer De baixo Para cima Você passa O algoritmo E ou você joga Mais pesado Para baixo Ou você vai de baixo Para cima E joga mais leve Para cima Que é o menos Numa passada Uma passada Não é suficiente Para ordenar o vetor Concorda? Então a gente precisa Agora melhorar O método de bolha E o que a gente faz Então Para conseguir Ordenar ele Cadê? Mais um Gabriel Cadê? Qual é o Gabriel Que está faltando? Ali Eu gosto dos Gabriels Que um entrega o outro Você é Gabriel Número quanto? 3 Então Gabriel 3 O que eu tenho que fazer Já que uma passada Ele só botou maior O que você faria? Pô Gabriel 3 Gostei Gabriel 3 Muito bem Então Eu posso passar de novo Certo? E Eu posso passar de novo E Mas eu não preciso ir até O fim Porque eu sei Que o último É o maior Certo? Então se eu sei Que o último É o maior Eu posso fazer o seguinte Eu vou de novo Então vamos de cima Para baixo Alcebíades com Bonérides É maior? Não Bonérides com Melissa É maior? Não Melissa com Doriana É maior Troca Melissa com Kinkas É maior? Não Kinkas com Azurubo É maior? É Troca Eu não preciso comparar com Zandra Concorda? Porque Zandra já está no bottom Então agora na segunda passada Eu sei que Kinkas é O penúltimo E aí De novo Vamos lá até o antes penúltimo De novo De novo De novo De novo Até que sobra em quantos? Até que fique só um Que não tem mais Comparar E o vetor está ordenado Certo? Esse é um método De ordenação Chamado método de bolha Certo? Só que tem Um jeito De fazer o método de bolha Ficar mais eficiente Agora que vocês aprendem Um tipo de dados estruturados Vocês vão ouvir Mais eficiente Até a morte Certo? Bom Note que O que eu estou chamando De mais eficiente Aqui para vocês agora Não são churumelas Trocar um negocinho Por outro Não é isso É por isso Vocês vão ter que aprender O que é Não é churumela Não É técnica de programação Decento Certo? Tem um jeito De ficar mais rápido Tem uma dedução Simples Que você faz aqui Eu não quero mudar o algoritmo Eu quero usar esse aí mesmo Só que tem uma mudança Que você faz nele Que ele fica mais rápido Na média Não em todos os casos Mas na média Ele fica mais rápido O que você pode fazer Para ele ficar mais rápido? É um pouco mais rápido Mas ele fica mais rápido Aí você já está mudando o algoritmo Eu não quero mudar o algoritmo Tá? Só se eu for de baixo Para cima Quando não ver mudança Para Então Gabriel 1 É 1 não É o 2 Gabriel 2 Muito bem Esta é uma melhoria Se eu passar pelo vetor inteiro E ninguém mudar O que que isso está me dizendo? Na hora eu posso parar Eu não preciso Passar de novo Tá? Bom Então Gabriel 2 Acrescentou uma melhoria Agora eu vou dizer que tem mais uma Ainda Em cima da melhoria dele Vamos lá Melhor ainda Vamos Gol 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 Não Henrique Você Estragou Os bons costumes Do curso de algoritmo Até o fim Cara Não dá Você contaminou Os pobres coitados Dos seus colegas Bom Vamos lá Diga aí teu nome Rodrigo Eu ia te chamar de Marcelo Você parece Marcelo Mas vamos lá Rodrigo Marcelo Rodrigo Gostei da sua ideia Agora a gente vai precisar Trabalhar nela Para ficar mais simples Mas eu gostei Vocês entenderam a ideia dele? Muito bem Não Merece aplausos Rodrigo Muito bom Merece aplausos Tá bom Tá bom Tem uns subversivos Aqui que eu conheço Entendeu Que eu já fico olhando Para ver se para De bater palma Vamos lá Deixa eu mostrar Na prática O que que Rodrigo propôs É por isso que Computação é divertido Cara Dá para você ficar em casa Fazendo algoritmo e ordenação O semestre todo Cara Nunca vai ter Não para de ter diversão Você não precisa ter Kindle Para jogar videogame Você vai jogar Ordenação Jogo de ordenação Certo? Bom Olha só isso Olha só isso Eu vou criar um cenário Aqui para vocês entenderem O que o Rodrigo falou Certo? Vou criar um cenário aqui Então eu vou pegar Essa lista de nomes Vejam o cenário Que eu vou criar aqui O cenário que eu vou criar É esse aqui Esse é o cenário Então presta atenção Presta atenção Presta atenção Porque é muito importante Essa é a lista inicial Certo? Vamos agora Fazer uma lista Vamos começar a ordenar ela Certo? Então eu quero Que vocês Prestem atenção Onde Vejam só O que que vai acontecer Ó Alcebia de Zandor Não troca Não é isso? Zandor e Boneges Troca Zandor desceu Ah não Não é assim que eu queria Peraí Eu fiz errado Eu fiz errado Não é assim que eu queria não Pronto É assim Vamos lá Presta atenção Vamos lá Doriane e Alcebiades Troca Doriane e Boneges Troca Doriane e Asdrubal Troca Doriane e Melissa Melissa e Kinkas Kinkas e Zandor Não troca O que o Marcelo falou Marcelo não Rodrigo É que você parece Marcelo Não tem jeito O que o Rodrigo e o Marcelo falou É que Se a gente observar bem Não é Aqueles últimos ali ó Dá uma olhada na esquerda Aqueles últimos Eles já estavam Meio que pré-ordenados Tá Então Olha só Esses caretinhas aqui Ah Esses carinhas aqui Eles já estavam Meio que pré-ordenados Certo O que aconteceu Na movimentação É que Eu fui Né Doriane Que estava aqui Né Que era Digamos A maior Ela foi 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 Parou aqui Doriana Como esses caras Já estavam Meio pré-ordenados Eu não precisei Mexer neles Então O Rodrigo sugeriu Mas então Por que que Na próxima vez Eu tenho que Só Parar um Né Só Reduzir um Eu não poderia Dar um pulo Mais pra cima Já que eu já tenho Uns carinhas lá embaixo Ordenados Não é essa a ideia Agora A questão é que Ele começou a falar Do meio Não sei o que Precisa melhorar Ou a ideia Ou a explicação Como é que Eu decido Quanto eu posso Subir Como é que Eu decido Quantos já estão Ordenados E eu não preciso E eu não preciso Mais descer até ali Como é que Eu decido isso O número De não mudanças Que ocorrer até o final Agora dá um note Nessa sua explicação E fala ela de novo De novo Fala de novo Essa regra É isso Mas você não explicou Muito bem Essa regra Tá Isso Tem um jeito Mais fácil De você Fazer isso Vocês entenderam O que ele falou Eu vou contando Quantas vezes Eu não troquei Oi Não entendi Mas aí É ter troca Não é bem O número De não troca É isso Que eu tô pedindo Pra ele refinar Rodrigo vai refinar Vai lá O número De não troca As consecutivas É Se eu achar Um que Trocou Aí zera De novo É isso Tem um jeito Mais É isso aí A ideia De você Está certa Agora Eu tô querendo Simplificar A ideia Dá pra Simplificar Bastante O número De trocas Que não Correram No final Só Mais simples Não é mais Eficiente Eu tô querendo Simplificar A ideia Mais simples De baixo Pra cima É um problema É mesmo De baixo Pra cima Não, não Porque aí Você joga Menor pra cima Não é o maior Pra baixo É mais simples Suponha Que eu guardo Sempre Onde aconteceu A última troca Eu guardo Cada vez Que eu trocar Eu guardo Aqui aconteceu A última troca Certo Ok A pergunta é Novamente Eu vou A próxima vez Ordenar Até onde Até o ponto Onde aconteceu A última troca Que é o que Vocês estavam falando Não A última troca Eu tô considerando O cara de baixo Não o cara de cima Ó não O cara de cima Não o cara de baixo Então é assim Então é assim Nesse caso Nesse caso aqui Olha Basta ver o seguinte Doriana trocou Com Alcebíades Não é isso? Doriana trocou Com Boneses Doriana trocou Com Asdrúbal Certo? Onde é que aconteceu A última troca Entre Doriana E Asdrúbal Certo? Mas eu já sei Eu já sei Que Doriana É maior Do que Asdrúbal Porque foi onde Aconteceu a última troca Concorda? E daqui pra baixo Eu não troquei mais Então eu não registrei Mais a última troca Porque eu não troquei mais Certo? Então eu posso afirmar Na verdade Que Esses daqui Já estavam ordenados E Doriana Parou aqui E não trocou Com mais ninguém Então toda essa galera Aqui Está ordenada Então se eu registrar Onde aconteceu A última troca Certo? A posição Onde aconteceu A última troca Certo? Eu posso Daqui A próxima rodada Eu vou só até Agora Só até Asdrúbal Certo? E eu vou fazendo A mesma coisa Então É claro que Vejam Isso torna O algoritmo Mais eficiente Torna Mas Na média Depende do conjunto De dados Se o conjunto De dados Estiver muito bagunçado Isso não vai fazer Muita diferença Certo? Se o conjunto De dados Já estiver Mais ou menos Arrumado Isso vai fazer Uma grande diferença Certo? Então depende Da natureza Dos dados Etc Etc Tá certo? Então Isso dá Para ficar Mais eficiente Ok? Entenderam? Bom É Eu Eu quis me dedicar Aqui a só Falar conceitualmente Desse algoritmo Porque Eu quero que vocês Façam o programa Tá? Prestem muita atenção Nisso Semana que vem É a nossa prova Significa que Terça-feira Será nosso Último dia De fazer exercício Eu não vou dar assunto Nessa aula Eu vou fazer exercício Agora A aula Será Absolutamente Inútil Se vocês me chegarem Na terça-feira Sem ter feito a lista Porque o que vai acontecer É que eu vou ficar Fazendo exercício Que vocês não fizeram E vocês não vão Aprender nada Então vocês Não estarão Preparados Para a prova Se na terça-feira Vocês não tiverem Todos Os exercícios Feitos Tá? E tem gente Me chamando aqui É o telefone Do Batman Peraí Deixa eu ver Alô? Alô? Você ligou Para o número errado A gente está Numa sala de aula Aqui Viu? 6, 6, 9, 5 3, 5, 21 É na Unicamp Isso aqui Não Aqui é uma sala de aula Viu? Nada Ó 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 Obrigado.